Olá pessoal, tudo bem? Hoje nosso passeio será pela cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. Convido a vocês a curtir esse passeio com nós e verificar como está o sonho de Canela de 2023. E não se esqueçam, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe os nossos vídeos. Bora com nós! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto